Esse tipo de tráfico de arma de guerra, ô Lucas, porque eu já assisti um filme, acho que você também, do Senhor das Armas, né? Um filme antigo pra caramba, em que esse Senhor das Armas traficava armas pesadas, levava lá pra áreas de conflito, ganhava grana com isso. E há senhores das armas no Brasil inteiro, pode ter certeza. São caras que têm esse tipo de expertise, de importar arma, não importa de qual jeito, mas trazem as armas pra cá e acabam entregando pra esses grupos criminosos, né Lucas? Exatamente, Joel. A maioria das armas que chega à mão dos bandidos aqui no Brasil, fuzis, metralhadoras, que chegam às facções criminosas, entram aqui no Brasil por outros países da América do Sul. Neste caso aí, foi um grande carregamento que chegou em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e o caminho seria justamente o Paraguai e depois o Brasil. O mesmo caminho que é feito pelas drogas, principalmente, Joel. E a quantidade de armas impressiona, tanto que viria uma parte pro Brasil, outra parte pro Peru. Tem ali fuzis 762, todos fuzis de assalto, fuzis 762, do tipo AK-47, e fuzil M4, do tipo 556, calibre 556, muito usado nesse tipo de ação do Novo Cangasso. Tinha ali também algumas espingardas, mas o grosso desse carregamento, um arsenal do crime organizado, se tratava desses fuzis que são os mais usados. Normalmente, essas quadrilhas do Novo Cangasso, vem com um monte de 762 e 556, e uma ou duas .50, .30, que são aquelas que vão fazer o efeito psicológico, né? Que vai espantar a polícia no momento do ataque, e até fazer os carros fortes pararem. Entendi. Vamos acompanhar, então, a matéria do Lucas. Roda aí. Sem fuzis de assalto, calibre 762, modelo AK-47. Outros seis, calibre 556, modelo M4. Tem ainda 80 espingardas semiautomáticas, calibre 12, e seis carabinas 9mm. Um arsenal de guerra, nas mãos do crime organizado. Quase 200 armas no total. Foram estes policiais que encontraram o carregamento. As armas contrabandeadas estavam em caixas de papelão, sem identificação. A apreensão do arsenal foi no aeroporto de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. As caixas, 41 no total, ficaram 10 dias armazenadas, até que a polícia do país descobriu o que havia dentro. O dono do carregamento foi preso, Joel. O arsenal saiu da Turquia e seria dividido. Os destinos prováveis eram o Peru e o Brasil. Organizações criminosas brasileiras compram armas de países da América do Sul, que têm menor fiscalização nos aeroportos, normalmente o Paraguai e justamente a Bolívia. Os criminosos usam este tipo de arma de guerra para os ataques do chamado novo cangaço. Apesar da metralhadora .50 chamar mais atenção nos ataques, são os fuzis 762 e 556, como os apreendidos no aeroporto, que estão nas mãos da maioria dos integrantes deste tipo de quadrilha. Os fuzis ganharam importância especial no Rio de Janeiro na guerra entre facções que têm confrontos quase diariamente na capital e outras cidades da região metropolitana do Rio. A ostentação é mais uma aplicação do arsenal do crime. Traficantes fazem questão de gravar vídeos com fuzis e até postar na internet. Em São Paulo, não é diferente. Estas imagens foram registradas no Guarujá, litoral do estado. Tá f***! Olha esse time aí vindo aí, ó. A polícia da Bolívia tenta descobrir quem receberia as armas apreendidas no Peru e também aqui no Brasil. E quando essas armas estão aqui, em solo brasileiro, elas têm que se movimentar de algum jeito. E claro que essas quadrilhas precisam de ações dissimuladas. E você colocar, talvez, uma mulher a depender das características para fazer o transporte, pode chamar menos atenção. Pode ser menos chamativo. Foi bem, hoje eu vou te guiar o grupo. Só paraっちゃingt-o. Hoje eu vou te Cisco ne Behavior lá. � districts.